Olá pessoal do Direito Eleitoral, aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos retomando nosso curso de 600 questões de Direito Eleitoral. Essa é a nossa aula onde nós vamos resolver as questões de número 511, a questão de número 520. Nesse primeiro bloco, no bloco 1, questões 511 e a questão 515. Para você adquirir o curso completo, você precisa acessar o seguinte site, www.eleitoralcombruno.com.br. Tá bom? Vamos então à questão de número 511, cobrada em 2018, no concurso da Câmara de Abaetetuba, no Pará. Sobre as noções básicas de política, é correto afirmar o seguinte, a. Como a solução para os problemas coletivos de uma comunidade está fora da política? Já tenho que parar essa letragem e marcar como falsa. Como que eu posso afirmar que a solução dos problemas políticos, dos problemas coletivos de uma comunidade está fora da política? A política, ela totalmente influencia diretamente na solução ou não dos problemas coletivos. B. Os que desdenham a política o fazem por ignorância ou má fé. Ignoram o mal que fazem a si próprios, ficando alheios ao que acontece em seu entorno, tornando-se potenciais vítimas dessa escolha ou, intencionalmente, desqualificam a política para dominá-la, com toda certeza. Não é? Desdenhar, ignorar a política, acaba que nós vamos nos tornar vítimas das escolhas que a gente faz. Então, nós temos que, a cada dia que passa, ter um contato maior com a política, discutir, debater. Isso é de suma importância para a comunidade. Verdadeira letra B. C. O excesso de política e de discussão na perspectiva do senso crítico e da participação cidadã tem levado à descrença nas instituições, reforçando a lei do mais forte individualismo. Não, gente. A política, a discussão política, a busca do senso crítico é fundamental para reforçar a participação cidadã e a crença nas instituições, e não à descrença. D. A política tem uma única dimensão, a escolha dos parlamentares por meio do processo eleitoral que leva ao exercício do poder no Estado. Não. A política é multidimensional. Não se restringe só a escolher parlamentares, mas é escolher, é fiscalizar, é averiguar o exercício do trabalho. Questão 511. Letra B é o gabarito. 512. Segundo o Código Eleitoral, havendo a suspensão dos direitos políticos, o título, letra A, fica imediatamente suspenso até que cesse a causa de suspensão? B. Fica suspenso a partir do trânsito em julgado de condenação criminal e enquanto durarem os seus efeitos? Letra C. É válido, não podendo, contudo, o eleitor exercer os seus direitos políticos ativos e passivos? D. Fica cancelado a partir da condenação criminal transitada em julgado e enquanto durarem os seus efeitos? Ou letra E. É válido, não podendo, contudo, o eleitor se candidatar à carga eleitiva? Gente, a única assertiva que está de acordo com uma importante súmula do TSE de número 9 é a letrinha D. Então, o título fica cancelado a partir da condenação criminal transitada em julgado e enquanto durarem os seus efeitos. Tá bom? Questão 512. Marquemos como gabarito a letrinha D. 513. Com base na letrinha D.